Fala, Ilustre! Tudo bem? Aqui é o Francis de Cristo da Evolução Diária e esse aqui é uma arte que eu fiz para o desafio 60 Dias Caricatos. Esse é um bônus do curso Evolua na Carica e esse é o dia 7, onde a gente fez a finalização da arte do Michael Jackson, da caricatura do Michael Jackson. Se você quiser ver as outras obras da galera que está participando desse desafio, basta você entrar no Instagram e seguir a hashtag 60diascaricatos. Aí você vai ver todas as postagens que a galera está fazendo ou que já fez, beleza? Por enquanto eu vou deixando você com o speed art dessa caricatura do Michael que eu fiz no programa Adobe Fresco. Show de bola? Muito obrigado e bom vídeo para você! Fala, Fala, Fala Sobre esse processo de arte que eu segui na caricatura do Michael, primeiro eu comecei com alguns estudos do rosto, de partes do rosto dele, seguindo inclusive o desafio dos 60 Dias Caricatos. Depois a gente fez uma thumbnail da arte como um todo, como que seria a composição dessa arte. Depois partimos para a parte de esboço, definir bem o traço da caricatura e enfim todos os elementos que iriam ser feitos e por fim a finalização. Então a parte de esboço, toda a parte de construção eu acabei fazendo no sketchbook e a parte de finalização eu fiz no iPad. Espero que você tenha gostado, se você curtiu, dá aquela joinha bonita e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Franz de Cristo e continue com a sua evolução diária. Eu sou o Franz de Cristo e continue com a sua evolução.